Olá, amigos do canal João Maza, como é que vocês estão? Tudo bem? Tudo tranquilos? Meus amigos, nós viemos para mais uma edição do Jornal do Maza. Para tanto, nós vamos concluir aquela reportagem que nós utilizamos como base o Estado de São Paulo da segunda-feira, 3 de maio de 2021, em sua edição 46.584, aliás, manchete da edição, boom do minério de ferro gera emprego e investimentos. Mas o grosso da reportagem está na página B1, no caderno Economia e Negócios, e foi feita pelo Vinícius Néder e pela Mariana Durão. Bum do minério impulsiona a receita de empresas e destrava investimentos. A expectativa, porém, é que mantido o cenário favorável nos próximos anos, o que é uma incerteza, os preços mais elevados tornem rentáveis projetos de investimento com maior custo de produção, que são realizados, como nós vimos, pelas grandes empresas, podendo levar até sete anos para se realizar, enquanto empresas menores e de médio porte conseguem fazer a produção ser realizada depois do investimento em até um ano, que exigem receita maior para ficarem de pé. Com esse preço do minério, qualquer custo se viabiliza, mesmo com a logística que é cara. Afirma Clóvis Torres, sócio do escritório Souza, Melo e Torres. O especialista, que foi diretor executivo e consultor-geral da Vale por sete anos, até o início de 2018, complementa que as próprias grandes mineradoras perceberam que não é do interesse delas aumentarem demasiado a produção, até porque elas têm a experiência da grande oscilação do mercado, e que, às vezes, o investimento acaba não compensando. É difícil ter um ciclo sustentado, por exemplo, de cinco a sete anos. Reflexos. Apesar de todos os ganhos na cadeia em torno do minério de ferro, ainda há dúvidas se esse movimento terá fôlego para puxar outros setores da economia brasileira diante de incertezas como a condução da vacinação contra a Covid-19 no país e a explosão de gastos públicos, com reflexos para a política monetária e fiscal. Claro que, se houver uma recuperação rápida do mundo, talvez esse superciclo do minério, em viés de alta, não dure por muito tempo. Então, todo cuidado é pouco. Pesquisador do Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getúlio Vargas, o IBRI FGV e sócio da consultoria BRCG, Lívio Ribeiro, afirma que o desempenho do setor externo ainda pesa pouco no Brasil e a indústria extrativa, dividida meio a meio entre a mineração e a exploração de petróleo, responde por apenas 2,9% da economia. A mineração empregava cerca de 187 mil trabalhadores no início do ano, segundo o IBRA. A alta das cotações deixa segmentos e empresas mais ricas, mas não dá para dizer que isso está passando para a sociedade como um todo, diz Ribeiro, até porque, gente, o mercado de empregos, arredondando 200 mil trabalhadores, no universo de 100 milhões de trabalhadores, é pouco significativo. Pode ter um impacto local, regional já começa a se diluir. Ainda não é um movimento estrutural, é mais um choque. complementa Mauro Ferreira, professor da Economia da Universidade Federal de Minas Gerais. Então, ainda não é um movimento estrutural, ele é conjuntural. E nós temos sempre que tomar cuidado com a conjuntura. Ela é um horizonte imediato, não um horizonte de longo prazo. Mas é isso, meus amigos, com essa terceira parte da reportagem. Nós encerramos três programas de falar sobre o minério de ferro e o boom nos últimos tempos. Um forte abraço, fiquem bem, tudo de bom, até a próxima.